E nós começamos muito bem, começamos aqui nesse templo sagrado, eu disse templo sagrado, da boa forma, da saúde, eu falo aqui da Personal Fitness Club. E no seu Aqui Tem de hoje também tem em Manauara suprimentos de impressão, não é isso Safira? É isso Matheus, com muitas ofertas, brindes, estamos aguardando você. Você vai ligar agora, não sai daí viu, hoje tem coisa boa, tem em Manauara aqui no Aqui Tem. Eu estou aqui no local que eu gosto demais, que é aqui na sede da Golfinho Rádio Táxi, com ele, o nosso super presidente. E não perca, no programa de hoje também tem BMC Tintas, não é isso Mites? E tem brinde. Isso mesmo Matheus, aqui na BMC Tintas, liga e concorra ao Kit Pintura. O melhor preço de Manaus você encontra aqui, aonde? Na BMC Tintas. E é o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui no templo sagrado dos carros, viu gente? Eu falo de shopping dos pneus multimarcas, nós estamos aqui na unidade do Parque 10. E no programa de hoje também tem Castelinho, materiais de construção, não é isso Francisco? Com certeza. Com o melhor preço de Manaus, e tem promoção e também tem brinde pessoal, brinde exclusivo para você, não é isso? Com certeza, é só ligar, 36815962. Aqui no Aqui Tem, tem Castelinho, acompanha aí. Ó, e no programa de hoje tem preço baixo, novidade, tem Via Marconi e tem Ulisses. Sim, muitas promoções, Matheus, e hoje eu tenho uma promoção especial para dizer para você. Atenção mulheres, no meio das mulheres, a Via Marconi preparou algo incrível para você. Não sai daí, acompanha no programa de hoje. Aqui no Aqui Tem, tem Via Marconi. Oi pessoal, a partir de agora aqui pelo SBT Amazonas, pela sua TV em tempo, começa o meu, o seu, o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem os melhores produtos e lógico, tem economia para o seu bolso. Nós fizemos aqui uma super compilação de parceiros e lógico, produtos, para que você tenha sempre o melhor custo e benefício. Prepare-se, porque a partir de agora, o melhor preço invade a sua casa. E nós começamos muito bem, começamos aqui nesse templo sagrado, eu disse templo sagrado, da boa forma, da saúde. Eu falo aqui da Personal Fitness Club e eu tenho o prazerzaço de falar com o Jean, nosso coordenador aqui da equipe. Jean, que academia top, que local incrível e que profissionais maravilhosos, parabéns. Sim, com certeza, a academia personal está muito bem equipada. Nosso quadro técnico é um dos melhores de Manaus e estamos muito bem aparelhados para atender vocês. O que é interessante é que aqui na academia você encontra aqui diversos equipamentos e os mais diversos tipos de projetos ou planos ou até mesmo atividades, digamos assim, para quem precisa emagrecer, para quem precisa ganhar massa muscular, para quem precisa ficar bonitão, bonitona para 2018, não é isso? Com certeza, nós vamos em diversos planos, diversas modalidades de aula, desde atender todos os públicos, né? Idosos, crianças, terceira idade, obesos, tem aquele pessoal que quer ficar bem aí já para as festas de final do meio de ano. Verdade. Aqui tem musculação, aqui tem body, tem pump, tem vários tipos de modalidades, digamos assim, né? Temos sim, temos a musculação, nós temos as aulas de ginástica, que no caso é o body fitness, temos o MMA fitness, nós temos o HIIT, temos mistura de ritmos. O HIIT é aquele que você mexe tudo lá e tal, você é esse? Não, no caso do HIIT é uma modalidade de treinamento que visa emagrecimento e atividade de alta intensidade. Ou seja, é para o cara ficar magrinho mesmo. Está vendo só, pessoal, como eu estou por fora, você vai ficar por dentro então, assim como eu, já já aqui das novidades incríveis que essa academia tem. Agora é o seguinte, além das novidades, nós temos aqui um projeto que eu acho que é muito bacana. Aquela pessoa que quer, por exemplo, crescer aí no esporte, quer correr e tal, a nossa academia consegue dar esse suporte especial, não é isso? Com certeza, nós temos diversos alunos que nós pegamos para treinar e hoje em dia eles já conseguem correr várias provas de rua, tanto fora quanto dentro do Brasil. Personal Fitness Club, com certeza, o melhor parceiro para que você cresça no esporte. Agora é o seguinte, como é que faz, eu posso vir aqui, posso me inscrever, como é que funciona? No caso, você tem que vir até a academia para nos conhecer, conhecer os nossos planos, depois você se matricula, passa por uma avaliação física e nós vamos encaminhar para um profissional habilitado. Olha que bacana então, meu amigo, meu amigo, o local certo com certeza é aqui. Agora é o seguinte, para ficar no shape, para ficar bonitona, para ficar lindona, você vai ligar agora para nós, nós temos aqui um presentão especial, não é isso? Esse é um presentão especial, no 35840317, você liga agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora aqui para a academia concorrem a esse prêmio maravilhoso, não é isso, Jean? Isso, com certeza, as 10 primeiras pessoas que ligarem para o 35840317 vão concorrer a um mês de academia grátis. Pera aí, pera aí, pera aí, já gostei, como é que é o negócio? Um mês de academia grátis, é isso? Um mês de academia grátis. Alguém me dá o telefone celular aí, por favor, me dá o telefone celular, eu vou ligar agora, eu vou ligar para mim mesmo agora aqui. Um mês? Um mês. Na melhor academia de Manaus? Melhor academia de Manaus, Personal Fitness Club. Meu amigo, meu amigo, então não perca tempo, você vai pegar o telefone e vai ligar agora, hoje no sábado, ou nas reprises do programa de madrugada, meu amor, liga, 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 não interessa, liga agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, aqui para a Personal Fitness Club, ganham, ou melhor, tenha possibilidade de ganhar esse super prêmio um mês com os melhores profissionais de Manaus, para ficar shapeada, bonitona, bonitão, com o tanquinho, não é isso? Com certeza. Pessoal, Personal Fitness Club, você liga agora e, lógico, com certeza acompanha sempre os melhores produtos, os melhores parceiros e, sem sombra de dúvida, a melhor academia aqui no SPT, aqui no nosso programa Aqui Tem. Sabe, na minha opinião, o local mais, mais incrível para que você possa ter a sua reposição para o seu escritório, para as suas impressoras, montar o seu pequeno negócio. Eu falo de Manauara, Suprimento, são seis endereços aqui em Manaus e eu começo o programa de hoje aqui na Matriz. Olha que interessante, gente. Hoje, os prêmios, as promoções e, com certeza, o melhor para a sua vida, para o seu dia a dia, você encontra aqui. Do papel, até mesmo a sua impressora. E eu converso agora com ela, com a Safira, nossa super gerente, proprietária, administradora e vendedora também. Safira, tudo bem? Que honra estar de volta com vocês aqui. Que alegria, o espírito de vocês, a energia de vocês é incrível. Nós que agradecemos você, sua equipe e agradecemos essa oportunidade de estar nos levando essas ofertas para o seu público. Olha, público incrível. Nosso, muito obrigado pela sua participação, gente. Atenção, para tudo, porque a partir de agora, você que tem impressora, você quer montar um pequeno escritório ou você que não tem impressora ainda, não é? Quem sabe, né? Chegou a hora de você trocar impressora ou comprar sua primeira impressora com o melhor preço de Manaus. Manaus, a suprimentos em seis endereços, não é isso, Safira? Exatamente. Na Matriz, Shopping São José, Estúdio 5 Shopping, Suma 1, Park Shopping, HiperDB da Ponta Negra e Carrefour de Flores. Pessoal, além disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de brinde? Você gosta de prêmio? Eu gosto, eu gosto. Então não sai daí porque ainda agora, ainda hoje, já já, agora, 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 já já, você vai concorrer aqui a prêmios exclusivos da Manaus Ara Soprimentos, não é, Safira? Exatamente. Maravilhoso. Acredito que todo mundo vai querer estar participando. Pessoal, já já, aguenta aí. O seguinte, a primeira promoção de hoje, pra você que precisa dar um tapa aí no visual da sua impressora, pra você que precisa alimentar a sua impressora com o melhor toner, é isso? É isso aí, Matheus. Esse aqui é o cartucho de toner universal. Ele é compatível com a 435A, 436A, A e 285A. É o único toner que cabe nesses quatro modelos de impressora. Apenas R$ 50,00. R$ 50,00. Olha, e é novo, fechado na caixa, não é recarregável nada, não é isso? Não. Olha, é novo, compatível, não é remanufaturado, vem original do fabricante Chinamate. Pessoal, eu tenho impressora em casa, a laser, e só pra você, só pra você colocar o toner dentro, é mais de R$ 100,00. Aqui, gente, ó, cartucho top, fechado, lacrado, cabe em várias impressoras com o melhor preço de Manaus. Quanto? Repete pra gente. Apenas R$ 50,00. Só R$ 50,00. R$ 50,00. Eu disse R$ 50,00. Corre pra cá, então, aproveita. Segunda promoção chegando pra você que tem impressora. Atenção, impressora jato de tinta, não é isso? Jato de tinta, HP, que utiliza o cartucho 662. São várias as impressoras que usam esse modelo de cartucho. Apenas R$ 39,00 o preto e R$ 39,00 o colorido. Pera aí, não, não. Safira, você tá se enganando de preço. Você tem certeza? R$ 39,00 o preço é isso mesmo? R$ 39,00. Só isso? Somente. Meu Deus do céu. Gente, é muito barato. Terceira promoção de hoje, me conta. Nossa terceira promoção é pra quem precisa de uma impressora, não é isso? Exatamente. Uma impressora multifuncional. Ela imprime, copia e digitaliza. Ela é ecotan, que não utiliza cartucho, apenas a tinta. Você compra já a tinta, as bisnacas e deposita nela. Você acompanha o rendimento, observando na lateral. Então, você não... Tem software pra dizer que tá baixando o preto, tá baixando o branco, não sei o quê. Não tem essa surpresa de estar imprimindo e acabar a tinta, porque você está acompanhando, né, de fora. Apenas R$ 999,00 parcelado em até 10 vezes sem juros. R$ 999,00 em até 10 vezes sem juros, impressora. E atenção, nós falamos aqui no começo da nossa entrevista que nós teremos aqui um super prêmio, um super brinde pra quem ligasse agora. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora no telefone... 33459155. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, eu disse agora. Deu o culpado? Vai tentando, vai tentando. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, concorrem a esse fone lindíssimo da Pulse. Maravilhoso, lindíssimo, na Corrosa. Atenção, público feminino! Esse fone pode ser seu pras suas viagens, pra curtir aqui, né, as suas férias. Curtir aí os vídeos no YouTube. Nosso programa no YouTube também. Puxa aqui, puxa aqui, pronto. Esse fone... Bota no ouvido, vai, bota no ouvido. Ele é muito lindo. Olha aí, ó. Né? Ah, e combina com você, vai. Combina com... Combinou com a Safira, vai combinar com você também. Ligou agora, né, Safira? Isso, 33459155. Você concorre ao sorteio desse headphone, as 10 primeiras ligações. Isso mesmo. Pessoal, ó, tudo isso e muito mais aqui na Manauara. Suprimentos em 6 endereços. Fica onde? Me conta. Matrina Floriano Peixoto. Aqui. Suma Uma Parque Shopping. Estúdio 5 Shopping. São José Shopping. Hiper Refú de Flores e HiperDB Ponta Negra. Pessoal, Manauara Suprimentos. Aqui no Aqui tem, tem parceria certa, tem custo-benefício pro seu bolso. Tem Manauara Suprimentos com prêmios exclusivos pra você. E no Aqui tem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.